Estou aqui, o repórter Nelson Meios, de site Tintistas e Imprensa de Prantão, na quadra Elias Anciomé, no bairro São Caetano. Como vocês podem ver, é um canteiro de obra. Olha que lindo! O que eles estão fazendo aqui? Uma linda... Olha, gramado todo bem feito. Um lugar muito bacana. Em breve, já vai estar pronto. Os trabalhadores ali. Galera, como vocês podem ver. Prefeitura de Itaúva. Prefeitual Cirlei Lima. Com humildade, também se governa. Agora estamos dentro da quadra. Está ficando uma obra excelente. Toda reformada. Como vocês podem ver. Trabalho duro. Na prefeitura do município de Itaúva. Prefeitura de Itaúva. Prefeitual Cirlei Lima. Com humildade, também se governa.